Um adolescente de 12 anos morreu afogado na piscina de um clube em Santa Rita de Minas. De acordo com informações, Emanuel Fernandes era muito conhecido na cidade, né? Pois ele vendia chuque e salgadinhos, né? Pra ajudar no sustento da família. Mas que notícia trágica pra começar o Balanço Geral, hein, Tomás? Bom dia pra você! Oi, Nico! Bom dia pra você e bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Essa temporada de calor, Nico, sempre a gente vai ter que noticiar um caso ou outro, infelizmente, na nossa região envolvendo aí algum clube ou cachoeira ou rio. Esse caso, esse adolescente de 12 anos, o Emanuel Fernandes, ele estava nadando em uma piscina de um clube da cidade de Santa Rita de Minas, que esse clube estava aberto ao público e tinha que pagar uma pequena taxa para poder participar das dependências do clube. O menor estaria acompanhado de quatro maiores, mas ele pulou em uma piscina e não subiu. Então, essas pessoas viram ele se debatendo, o bombeiro se viu que estava no local, pulou na piscina e retirou o Emanuel e começou a fazer algumas manobras de salvamento. Ele chegou a expelir água, mas não começou a respirar, não voltou a respirar. Aí, eles tomaram a decisão de levar para a unidade de pronto atendimento a UPA da cidade de Caratinga, mas, infelizmente, ao dar entrada ao local, o Emanuel não havia sobrevivido. Então, foi constatado a morte desse adolescente de 12 anos. Portanto, na sexta-feira, dia em que ele participava com outras pessoas desse clube da cidade de Santa Rita de Minas, e nós também ouvimos o capitão Franco Assunção, que vai dar outras informações e detalhes dessa ocorrência. Ah tá, ô Nico, perdão, essa não é agora, não é nesse caso que a gente iria ouvir o capitão. Infelizmente, Nico, os familiares lamentam muito a morte desse menino, porque ele era um adolescente exemplar, aquela pessoa que ajudava a família, que saía para a rua para poder vender alguns salgados que a família produzia, e também o chup, o gelinho, também conhecido como chup-chup, para toda a cidade. Então, ele era bastante conhecido e era altruísta, sempre ajudava os próprios amigos também ali da cidade de Santa Rita de Minas. Então, uma tragédia que todos da cidade ainda estão sentindo, Nico. Menos, né, Tomás? A gente aproveita para também prestar nossa solidariedade aos familiares, né, perder uma criança nessa idade, né, praticamente na idade do seu menino Luca, né, Tomás, que deve estar aí um pouco nessa idade aí. O Luca, né, quer dizer, a gente sente a dor, né, sente a dor dos familiares, é muito triste isso. Ainda mais da forma como foi, né, com o afogamento, aí azeda a vida de todo mundo, começa a criar um registro em relação àquele clube, as pessoas da família ficam sentidas, não querem mais entrar em piscina, para superar esse trauma, é tudo muito difícil. Obrigado, Roberto, mas daqui a pouquinho você está de volta aqui. Beijo no coração do povo querido de Santa Rita de Minas e dos familiares, né, do garotinho, né. Que tristeza, que tristeza.